Oi, pessoal! Todas as crianças em casa têm livrinhos, livros infantis, livros educativos, livros de todos os jeitos. Ler para crianças com autismo pode ser um desafio, porque a gente fica super feliz querendo contar uma história, querendo mostrar coisas que são importantes para o desenvolvimento dela, ampliar vocabulário, interpretação de histórias, para ampliar repertório, conhecimento. Elas aprendem muito através dos livros, mas crianças com autismo podem usar esse material ou para ficar só passando as páginas para ver movimentos e se autoestimulando com isso, às vezes até de um jeito estereotipado, ou enquanto a gente está falando, a criança fica fazendo ecolalia ou sai de perto, não presta a menor atenção. Para aumentar a probabilidade de uma criança acompanhar a história, interpretar a história, fazer algum sentido para ela, eu trouxe uma dica de como aumentar a probabilidade dessa criança aproveitar esse material. Então, eu escolhi o livro do Patinho Feio, que tem histórias curtas e que tem cenas com imagens que a gente pode aproveitar. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma cópia colorida na própria impressora, ou você pode tentar achar esse mesmo livro em uma versão online na internet e imprimir as cenas, você pode tirar foto e mandar imprimir. Eu fiz aqui, ó, várias cópias idênticas ao que tem aqui no livro, várias. Vamos à primeira página. Era uma vez, era um verão, a fazenda estava linda, uma pata fez o seu ninho. Então, é claro que muito dessas coisas que estão escritas, dependendo do desenvolvimento da criança e da idade, ela não vai entender. Então, você não precisa ler literalmente o que está escrito, você pode contar uma história relacionada a essa imagem. Era uma vez uma pata branca, pata que faz qua, 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 qua. Bota ovo! Vamos achar essa pata? E aí, você já vai ter deixado no material. Como é que você vai preparar esse material? A gente vai deixar preparado na hora de ler com a criança. Você vai recortar a pata com o ovo. Você vai deixar todos esses materiais separados. Você vai deixar todos esses materiais separados. Na ordem certa, você vai lá, conta a história. Era uma vez uma pata linda, branca. Cadê a pata, filho? Cadê a pata que faz qua, qua? E aí, você vai deixar o material disponível. Se a sua criança ainda é pequena ou tem um nível de desenvolvimento mais comprometido, você deixar uma imagem só. Pede pra ela colocar o que você está falando. O que você está contando. Assim, ela precisa fazer a interpretação auditiva. Ela precisa prestar atenção no que você está falando. O que é uma das grandes dificuldades das crianças com autismo. A gente fala, eles ignoram, continuam falando sozinhos, não olham, não interagem, não respondem. Então, é uma forma da gente trabalhar o pré-requisito de um diálogo. Pra gente conversar, pra gente falar, primeiro a gente precisa ouvir. Primeiro a gente precisa entender o que o outro está falando. Então, você coloca a pata branca. Aí, você pode também pedir pra ele colocar o sol, colocar a casa, porque está tudo lá na imagem, na figura. Você pode colar com um durex ou não precisa. Ou hoje, você pode pedir a pata. Amanhã, ao invés de pedir a pata, você pede o sol pra ver se ele está prestando atenção no que você está falando. Ou se ele está sob controle do condicionamento de ontem, que ontem era a pata. Você pode também deixar duas ou três imagens e pedir pra ele pegar. Ah, e aí, olha só, botando os ovos estava a pata branca. Cadê a pata branca? E ele tem que discriminar entre outros estímulos e pegar o correto. Não deixa ele errar. Se ele for pegar outro, você direciona a mãozinha dele pra pegar o correto. E interpretar essa história. E aí, vamos pra próxima página. Ah, os ovos quebraram. Faz bastante sons. Bastante anomatopeias que as crianças amam. E nasceram os patinhos amarelos. Cadê os patinhos nos ovos? Coloca também a imagem. Aí, vai chegar na próxima cena, você pode dificultar. E tinham cinco patinhos nadando. Cadê os patinhos nadando na água? Os patinhos. Ou você pode colocar só os patinhos assim, numa figura só. Ou você pode recortar e dizer, precisamos de cinco patinhos. Cinco. Aqui já tem três. Três. Um, dois, três. Cadê o quatro? Quatro. E depois o cinco. Muito bem. Colocamos os cinco patinhos. Enfim, pode deixar três e pedir só pra ele colocar mais dois. Você pode inventar do jeito que você quiser. E assim, nós vamos pedindo quantidade, pedindo cor, pedindo formas, pedindo ações. E o patinho ficou triste. Ele tava chorando. Cadê o patinho chorando? Aqui está ele. Coloca aqui o pato que tá chorando triste. Imita o pato chorando. Faz... E aí a criança vai querer virar, você pede pra ele fazer primeiro, igual, depois virar. Quanta coisa rica a gente consegue trabalhar com esse material. Dá pra entreter a criança por um bom tempo e ainda é super útil. Há algumas crianças ainda não vão conseguir ler um livro inteiro. E fazer esse trabalho de interpretação de um livro inteiro. Tá tudo bem, porque ela não tem ainda o hábito, não tá acostumada a fazer isso. E aí você, tudo bem, você começa a ler lendo uma página e depois entrega pra ela fazer o que ela quiser com o livro. Não fica forçando. Pede pra ela fazer uma coisa e depois você dá pra ela fazer o que ela quiser. Se ela aguentou hoje uma coisa, amanhã você pede duas. Depois de amanhã, três interpretações. É interessante que a atividade não fique chata pra ela, né? Que ela não acha um saco, fica lá esperando você fazer. Então tem que ser de um jeito muito empolgante, muito interessante. E você começa com quantos ela aguentar. Sempre que você vê que ela já tá ficando no limite, que ela quer puxar o livro pra outra coisa, você pede uma última coisa, uma última colocada. Quando ela colocar, pronto! Agora você pode mexer do jeito que você quiser, ficar só olhando figuras, ficar virando as páginas. Agora mais uma coisa, agora os patinhos verdes que estão na lagoa. Cadê os patinhos verdes? Então você vai pedir um pouco e deixar ela fazer um pouco o que ela quer. Pede um pouco e deixa ela fazer um pouco. Até o momento que ela vai aguentar fazer um livro inteiro. Certo? Espero que você tenha gostado dessa dica. Compartilha pra que mais mães possam ajudar suas crianças em casa. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!